Já de volta com o segundo bloco do Amazônia Mulher e você é meu convidado para assistir o nosso programa diariamente e não apenas nos ver aqui na televisão, você também pode curtir a nossa fanpage que é facebook.com.br ou também enviar as suas sugestões de pauta para a gente, várias pessoas que nós já estamos convidando para participar do Amazônia Mulher em 2014 são pautas, são pessoas sugeridas por vocês aí de casa que nos acompanham diariamente. Gente, hoje nós estamos falando sobre economia, sobre como economizar na hora das cumpras escolares e também vamos falar sobre economia doméstica e economia em todos os sentidos da vida. Nós, mulheres, gostamos muito de gastar, não é não? Somos muito gastadeiras, como falam por aí. Mas nós podemos também fazer com que esse ano de 2014 seja tudo menos, mínimo, né? Poder comprar as coisas que nós queremos, mas por um preço mais acessível e para isso eu acho que tem que ter um bom planejamento. Com certeza. Nós estamos no ano da Copa, assim como dizem que todo brasileiro é um técnico de futebol, a gente costuma dizer que toda dona de casa é uma economista. Ninguém melhor que a dona de casa para controlar o orçamento doméstico, fazer caber tudo que precisa dentro das entradas financeiras da família. E esse mês de janeiro, como você bem falou, no primeiro bloco, tem o IPCA do carro, tem as contas, então parece que vem tudo para o mês de janeiro, né, Delica? E não pode deixar atrasar nenhuma, porque se atrasar, depois você vai descontrolar tudo o resto do ano, né? Você descontrola, você vai ter dor de cabeça de ter um nome sujo na praça, perder seu crediário, acapalha tudo. Denise, eu fico pensando assim, por que as escolas não podem reaproveitar os materiais, né? O material que foi do aluno da primeira série, do primeiro ano, pode servir para quem está vindo da alfabetização, né, para o primeiro ano. É mais jogo você comprar nas livrarias que são parceiras da escola ou isso vai dar um tiro de bolso? A cultura do reaproveitamento, ela tem que ser aprimorada, né? Algumas cidades, grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, isso já é bastante comum, né? Eu não preciso todo ano comprar um grampeador, uma tesourinha, se a minha régua ainda está em bom estado. Por que não aproveitar? Se o filho mais velho passou de ano, por que não deixar o livro para o outro irmão, né? É possível sim, mas cada detalhezinho faz muita diferença, seja tendo um filho, seja tendo mais filhos em ano escolar. Olha, como a gente já falou que o brasileiro gosta, né, um pouquinho de deixar, né, tudo ali para a última hora, a Camila Seixas, a nossa régua, foi até uma livraria aqui da cidade de Manaus. Dá uma olhadinha aí na lista dos materiais escolares dos pais que estão indo às compras ainda assim, nesse mês de fevereiro. Assiste comigo, tá, gente? Então, bora assistir! Olá, Paulo! Olá, meninas! Hoje o recadinho é para as mamães que estão nos assistindo. Volta às aulas, todo mundo sabe que é sinônimo de desespero para todos os pais. Eles se preocupam com fardamento, matrícula e o item mais preocupante de todos, a compra do material escolar. Vale ressaltar que economia e planejamento são fundamentais nessas horas. Por isso, eu vim aqui na Livraria Concorde, localizada no shopping da Zona Centro-Sul de Manaus, para saber como esses pais estão se planejando e as dicas que eles podem dar de economia para você. Vem comigo! Bem, eu costumo fazer as compras de acordo com a pesquisa que eu vou fazendo, né? Por exemplo, aqui na Concorde eu comprei parte do material de acordo com o preço. Então, eu compro parcialmente. Varia de acordo com a marca e com o preço. Na compra de material escolar, eu procuro me organizar, fazer um planejamento, para verificar o que realmente vai ser necessário logo comprar de antemão. E baseado neste planejamento, eu saio pesquisando, mas a minha preferência sempre é a Livraria Concorde, porque eu tenho uma preocupação muito grande com a qualidade, porque às vezes tem o barato que sai caro. Então, é muito bom sempre também o pai atentar para os produtos que têm certificação do Inmetro. E aí eu sei que realmente aí o filho, a filha não vai estar tendo dificuldade de estar usando aquele material e não vai trazer problemas posteriores. E no meio da busca por pais que estavam no ato da compra do material escolar, encontramos Maria Clara, universitária que pela primeira vez estava fazendo pesquisa de preço sem auxílio dos pais para o retorno às aulas. Bom, eu vim comprar material escolar, no caso, é porque como eu estou agora indo para a universidade, eu sou com a aluna da faculdade, no curso de Direito, assim, tu tem que comprar muito livro, tu tem que ler muito, então, assim, agora eu tenho que fazer pesquisa e livraria para ver onde o preço está melhor. Geralmente essas coisas menores, tipo caneta, grafite, borracha, eu consegui mais barato aqui na loja e também a constituição. Bacana, é uma música, muitos pais ainda estão deixando para a última hora, né? Tanto mais pessoas juntas, melhor o poder de barganha para peixe em chapa. Denise, tem uma preocupação também dos pais, eu acho que é comum com a alimentação dos filhos e com aqueles que não é tempo integral para a alimentação da sua escola e também vã escolar. Qual é a dica que você pode dar para esse pessoal de casa para não gastar muito também nesse quesito? O pior caminho é dar o dinheiro para o filho comprar todo dia na escola. Além de ele comprar uma comida que normalmente não é saudável, vai gastar mais. O caminho que a gente indica é fazer, colocar no orçamento mensal a compra de lanches para a escola e o filho levar boa e velha merenda todo dia. Apesar de ser mais cômodo dar a graninha lá para o seu filho, não é o mais caro? É muito mais caro. E aí eu acho que... Você também não consegue monitorar o que o filho está comendo na escola. E eu acho que fazer compras naquele supermercado, que também vende em grande quantidade, eu acho que é bacana também. É bacana, com certeza. E a respeito da condução, muitas pessoas têm dificuldade de morar hoje na escola, enfim, e a condução escolar, cada dia mais, a cada ano que passa, o valor está mais exacerbado. A dica seria procurar um pai que tivesse um filho de novo na mesma escola, que morasse perto, que pagasse para ele? Eu acho que tanto na vida profissional quanto na escola, tem se usado muito a questão da carona coletiva. O pai ou o colega de trabalho que vai para a mesma empresa ou para a mesma área, um dá carona para o outro e depois, no final, racha da carolina, ou um vai uma semana, outro vai outra, sempre é o melhor caminho. Se tiver que optar pela van com falta de opção, sempre tem a preocupação de verificar se a van é toda legalizada, se tem todos os esquisitos quanto à questão da segurança, que isso é muito importante também. Bacana, nosso bate-papo, eu tô amando, eu que sou mamãe, amo saber, né? Já fiz algumas comprinhas do material de tática da minha filha, mas, né, enfim, ainda falta um pouquinho. E garanto que você também, que é mamãe, tá gostando desse bate-papo, né? E no terceiro bloco você vai gostar ainda mais porque a Denise vai nos dar aí uma planilha, como você pode planejar em 2014, como você pode sair do vermelho, se, caso você esteja, né? Então não sai daí porque o terceiro bloco promete, viu? Nós estamos esperando por você. Vem tomar café também com a gente.